Você sabia que o seu Ford tem um sistema que ajuda a reduzir o movimento do seu trailer? Funciona assim. Se o seu trailer começa a se mover, você vai ver a luz indicadora do controle de estabilidade e uma mensagem de alerta na tela. O sistema vai começar a aplicar o freio às rodas individualmente e reduzir o poder do motor se for necessário. Se isso ocorrer, é muito provável que o seu trailer esteja mal acoplado ou a velocidade do seu veículo e do trailer sejam muito altas. Reduz a velocidade. Pare. Veja se o trailer está bem encaixado e se a carga está bem distribuída. E quando você voltar a ligar o carro, dirija a uma velocidade menor que a que estava anteriormente. Lembre-se de que para esse sistema funcionar, tanto o trailer como as conexões elétricas devem ser originais. E por último, não se preocupe. Esse sistema não afeta o seu veículo em condições normais de direção. Ou no caso de não estar carregando um trailer. Continue conhecendo tudo o que o seu Ford pode oferecer.